Olá amiguinhos, bom dia, estamos aí num vídeo novo. Eu sei que tive outra vez 3 semanas sem meter vídeos aqui no canal, mas vocês já sabem que eu sou uma pessoa muito ocupada e estou sempre com projetos novos. E por falar nisso, vocês já souberam que eu tenho um novo canal secundário? Está aqui, ó, Pedro Machado 2, já tem mais de 5 mil subs, já pus 3 vídeos, eles estão com boa view até. Eu criei este canal para reagir aos vossos vídeos já no ArtSkate e dar-vos dicas para vocês melhorarem também. E o pessoal tem curtido o web, portanto, sem dúvida que vou continuar com este projeto para a frente. E se vocês quiserem me ajudar, vão ao primeiro link que está na descrição e subscrevam, ok? Ou então procurem Pedro Machado 2 no YouTube, que vos vai aparecer de certeza. E já agora comentem aí se vocês já conheciam o canal. E pronto, já chega de falar, vamos a andar de skate, mas primeiro preciso que deixem like para eu ganhar forças. Já deixaram? Ok, bora. Oh, estamos aqui no grande skatepark da Póboa e temos um spot nobo, este corrimão que fomos buscar ao lixo. Portanto, siga a skatar. I'm a freak freak freak, I'm a freak freak freak. Oh, shit. Freaky. Já, eu tenho aí mais umas filmagens no rail que gravei com o telemóvel, por isso vou passar isso agora. Oh, já está de noite e estamos aqui a skatar nesta praça. Está um espírito muito natalício, portanto, siga a skatar. E é por ti no vidro, mano. E é por ti no vidro, mano. Está aqui, olha. Monta essa merda e vai dar. Oi! Ella! Oh, what the fuck? Bota make the bike. What? Oh, what? E pronto, já cheguei a skatear por hoje. Tchau! E pronto, é outro dia e estou aqui sozinho no parque, portanto, vou se queitar mais uma vez. Pessoal, está ali o cota que apanha as sapatilhas. Sudred Kai, mano. Boa! Fechou a sapatilha, foi bom enquanto durou. Também quer que me mete ali sapatilhas para decorar, mano. Ok, já cheguei a gravar neste terreiro. Tchau! E pronto, meus putos, foi este o vídeo cheio de skate. E ainda vou meter mais skate no fim porque eu tenho umas filmagens antigas. Mas antes disso, deixem todos like, subscrevam este canal, subscrevam o meu canal secundário porque eu quero chegar aos 10k até o final do ano lá. E é isso! Tchau aí! Tchau! 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 Tchau!